Maluco, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocência Falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pelação aberta hoje tem de novo Maluco, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro ela só inocência Falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pelação aberta que deu certo Pelação aberta que deu certo Na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim Me ligo, tá afim Pelação aberta que deu certo 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 Pelação aberta que deu certo